Live Mundial FM Boa tarde, coração. Boa tarde, Ângela. Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca. A sua vida está no ar, Anjos e Arcanos, coração. Muito boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham através da rádio e também das redes sociais. Hoje, dia 17 de dezembro, quem rege essa data é o Anjo Nitael. O seu salmo é o 102, a cor da sua vela é verde. É o Anjo que nos traz a estabilidade, saúde e fartura. Salve, salve Nitael. Anjo da fartura e da saúde com a força de Nitael, de Omolu e Obaluê, que você tem os seus caminhos abertos e protegidos. Os telefones do ouvinte Vibe Mundial. Tem que ligar para cá para participar. As câmeras estão posicionadas longe aí, eu não nem enxergo o que estão escrevendo. Liga para cá, 0 operadora 11, São Paulo, capital, São Paulo, Brasil. 0 operadora 11, 31710221, 32624490. Linhas do ouvinte Vibe, 31710221, 32624490. Facebook, Anjos e Arcanos. Instagram, Anjos e Arcanos. Vamos embora, vamos que vamos. Jogar o baralho cigano. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Seja bem-vinda, quem fala? Meu nome é Cristina, é um prazer falar com vocês. Cris, prazer é nosso. De onde, Nenê? Eu falo de Cidade Ademar. Cidade Ademar, pergunte as cartas ciganas. Tá certo. Boa tarde, Anjos. Boa tarde, minha querida, seja bem-vinda. Obrigada. Anjos, assim, eu vou fazer uma pergunta. A minha mãe, ela compra um pedreiro agora para dar uma arrumada assim na garagem no final de ano. Ele já trabalha há muitos anos para nós, né? Só que a gente deu um dinheiro para ele e ele sumiu. Eu queria saber se ele ainda volta para, né? Ok, para terminar o que começou, né? Se ele está arrependido do que ele fez, porque ele nunca agiu assim, dessa maneira, né? Tá, você quer falar o nome da pessoa ou prefere manter o nome? O nome dele é José Fícero. Ele é dia 9 de 5 de 74. Tá, qual caminho você escolhe, Cris? Eu vou escolher a direita. Ok. Vou te ouvir pela rádio. Ok, claro. Beijo, meu amor. Para você também, tudo de bom. Tamo junto, Cris. Saúde e força. É um pedreiro fujão, né, Angela? É. Você sabe que nesses casos aí, a gente tem um alto índice de problemas com álcool, né? Alcoolismo, drogas e aí recebe, viaja, cai na bebida, não consegue mais dar conta do serviço. A gente tem, você atende muito mais gente, né? E sabe muito mais disso do que eu. Mas, é, esse pedreiro fujão volta. E o principal, né, Angela? O principal aí que eu entendi na pergunta da nossa Cris de Cidade Ademar. Ela conclui as obras? E aí, Angela? Vamos lá. Vamos ver isso, então. Conclui. Ele vai demorar um pouquinho para voltar, tá? Então, vejo que ainda é um processo lento. Ele vem passando realmente por algumas dificuldades. É o que me mostra as cartas, viu, Cris? O José, ele está passando por algumas turbulências, por algumas dificuldades, claro. Pode até estar doente? Pode até estar doente, Marcelo. Mas não justifica esse sumiço, né? Ou seja, ele poderia pelo menos ter mandado uma mensagem, ter um telefonado, dar uma satisfação. Eu acho que é o mínimo. Mas aqui nas cartas indica que sim, tá? Então, ele vai voltar e ele vai conseguir terminar o que ele iniciou, né? E que isso fique aí de aprendizado, né? Ou seja, só pagar realmente quando terminar a obra, quando terminar o que a pessoa, enfim, se propôs a fazer. Tá bom, Cris? Então, vai dar certo. Tenha um pouquinho de paciência. É bem capaz que esse mês de dezembro não, tá? Que ele não volte nesse mês de dezembro. Mas para o começo do ano, sim. Aí, sim, ele vai vir para dar uma satisfação e até mesmo para terminar o trabalho, tá? Pode fazer o Salmo 1 e o Salmo 7, meu amor. Salmo 1 e Salmo 7, para ajudar nessa questão aí, tá? Não tem vício aí, né, Angela? Tem, provavelmente, um problema físico, uma doença. É, então... Às vezes, até pegou uma Covid aí, tá internando. A lua, Marcelo, é algo muito... Como é que eu vou te dizer? No tarô, ela fala de vícios, obscuridades. Sim, algo obscuro. Mas eu não posso afirmar que é vício, né? De repente, a pessoa está com outros tipos de problemas. Então, para não fazer um julgamento errado... Precipitado e errado. Eu prefiro dizer que ele está com problemas, que ele está com conflitos. E depois de resolver isso, ele vai voltar, tá bom? Muito sensata. Parabéns. 5 horas, 7 minutos. Liga para cá. 0 operadora 11-3171-0221-3262-4490. Para agendar com ela... É, super, Angela, atende você de segunda a sábado. Eu vou passar o telefone do consultório da agenda, que está com a Vivi, nossa querida secretária. E depois vou passar o WhatsApp da Angela para você agendar aí. O fixo com a agenda, 0 operadora 11-3868-3302. A Vivi vai de férias no fim do mês. E aí, os agendamentos estarão por WhatsApp. Anote o nosso WhatsApp. 94826-6006. Zap! 94826-6006. Aqui, Linhas do Ouvinte Vibe com o Doni Mariano. 3171-0221-3262-4490. Facebook, Anjos e Arcanos. Vem para a família. Instagram, Anjos e Arcanos. Faça parte, acompanhe as lives de Tarot. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem é? É Irene de Franco da Rocha. Irene. Isso. Irene de Franco, seja bem-vinda. Faça a sua pergunta às cartas ciganas, Irene. A pergunta é para a minha prima, Marcela. O que acontece com a prima? É que ela vive doente, a gente nunca descobre o que é a doença dela. E a gente queria saber se é espiritual ou se é caso de médico. Hoje é com a dona Ângela. Hoje é responsabilidade, alto poder espiritual para te atender, Irene. Vamos lá, vamos lá, Ângela. A prima da Irene. Como é que é o primeiro nome dela? Irisleia. Como? Irisleia. A Irisleia tem algum problema, malvadeza, má companhia espiritual, macumbaria, feitiçaria. O que acontece com a Irisleia, Ângela? É um caso para psicanalista, psicólogo, psiquiatra, neurologista? Ou é um caso para médicos e médiums? Ou é só para médium? Ou é só para médico? Vai, Ângela. Boa tarde, tudo bem, minha querida? Boa tarde, tudo bem? Vamos lá. É um prazer em falar com você. Prazer todo meu te receber aqui. Vamos lá, qual caminho você escolhe? Direita, esquerda ou meio do leque? É direita. Vamos ver, então, como está o espiritual dela. O espiritual está com problemas, tá? E tem problemas também no campo emocional, psíquico. Então, aqui nós temos dois fatores bem agravantes, Irene, que mostra claramente a sua prima. A Irisleia. Irisleia. Tem um problema aí de ordem emocional, está bem acentuado. E esse problema de ordem emocional, psíquico, vem desencadeando problemas de ordens espirituais. Ou seja, ela acaba atraindo os espíritos inferiores, os espíritos obsessores para ela, tá? Isso por... Por que isso, né? Por um grau, eu até diria, de mediunidade ou de uma espiritualidade muito forte, a qual não está sendo dada a atenção de vida, né? Ou seja, não está trabalhando adequadamente esse grau de espiritualidade dela, tá? Então, as cartas pedem que ela vá em busca tanto da ajuda psicológica, emocional, mas também precisa do desenvolvimento ou do amparo da espiritualidade. Seja o Kardec, seja a Umbanda, seja o Candomblé, templos evangélicos ou templos budistas, aonde ela se sentir melhor, tá? Mas é fundamental que haja essa conexão com a espiritualidade, é fundamental que ela busque se fortalecer nesse campo áurico, energético, e também no campo emocional. Aqui mostra traumas da infância, algo nesta ordem que precisa ser trabalhada. E aí é onde gera as enfermidades no corpo físico, ok, Irene? Espero aí que as cartas tenham esclarecido a questão de vocês. É Salmo 68 e Salmo 12, 68 e 12. Então, a Iris Leia precisa da ajuda do médium, sua, por exemplo, e do médico. Exatamente, Marcelo. Essas duas partes precisam ser bem trabalhadas, para que aí sim ela entre novamente num equilíbrio físico, mental e espiritual. Cartinha cigana muito bem jogada para agendar com você, Ângela. 3868-3302. Repita. 3868-3302. Atendimento de segunda a sábado, presencial ou do conforto e segurança do seu lar ou de sua empresa, através do telefone, WhatsApp, áudio, WhatsApp e vídeo. Vibe Mundial FN A rádio que muda a sua vida No Vibe Mundial FN